Fala moçada, nesse tutorial nós dividiremos os nossos dados em treino e teste e depois aplicaremos o nosso modelo ensemble aí que a gente tá trabalhando com florestas randômicas. Desde já eu peço a você que esse curso estiver te ajudando, nos ajude também compartilhando, se inscrevendo, deixando seu like que isso nos ajuda bastante. E se for possível a você, entre aí no nosso site também webdesignfoco.com e faça sua doação lá, deixe sua contribuição, afinal tudo aqui no canal é gratuito e são essas doações que nos mantém aí nesse caminho de curso de qualidade e de forma gratuita. Beleza? Então bora lá trabalhar aí com o ensemble, com as nossas florestas randômicas, dividindo os dados e fazendo previsões. Então vamos começar a dividir os nossos dados aqui, pessoal, vamos criar o nosso x, que são as nossas features, e o y, que é o nosso target, que é o que a gente quer prever. Então o x vai ser todo o nosso data frame, nós vamos tirar apenas a coluna Purchased Access, o A1, que é a coluna, né? E já o y vai ser o nosso dfPurchased, que é o que a gente quer descobrir, né? Então Ctrl Enter, vamos dizer aqui o que isso resultou pra gente, se eu der um aí x.head, Repare que o x são as features, que é as características, age, estimated salary, gender cat, né? Que são as três características. Já o nosso y são os valores que a gente quer prever, né? Que são os valores categóricos 0 e 1 aqui pra comprou ou não comprou, né? Divididas as nossas features do nosso target, vamos dividir agora os dados de treino e teste. xTrain, xTest, yTrain e yTest. Vamos receber o trainTestSplit. Vamos chamar o x e o y aqui, testSize eu quero que pra teste a gente usa 20% e randomState igual a 100. Lembrando, pessoal, que se você vier aqui chamar o xTrain, vocês vão ver que são as características 80%. Se você der um shape aqui, vocês vão ver que 320%, ou seja, 80% porque a gente utilizou 20% pra teste. Então os 80%, 320% vão ficar pra treino. E aqui se você der um yTrain.shape, vocês vão ver que são os mesmos 320%, porém apenas uma coluna, né? Que são apenas os dados ali. Se você jogasse aqui o yTest, vocês veriam que são apenas 80%, porque pra teste apenas 20%. Beleza? Tanto árvores de decisão quanto florestas randômicas não é necessário escalonamento de dados, tá? Então não precisa utilizar o standard scaler aqui, você pode utilizar seus dados in natura. Vamos agora chamar os nossos melhores hiperparâmetros. Então vou criar aqui a variável parâmetros. Vamos jogar aqui. Vamos chamar a nossa instância, que vai ser aqui em cima, o randomForestClassifier. Vamos jogar aqui, o randomForestClassifier. Os hiperparâmetros, lembrando, vem aqui dentro da nossa instância. Então eles entram aqui. Se você der um shift tab aqui, vocês vão ver quais são os hiperparâmetros que ele aceita. E aqui embaixo nós vamos criar a variável gridSearch. Ela vai receber o gridSearchCV, que é esse módulo que a gente tem aqui, gridSearchCV. Nós importamos aqui do módulo Selection. Então está aqui, não precisa desse ponto e vírgula aqui. Lembrando que o gridSearchCV, o que ele faz? Ele faz vários testes para verificar quais hiperparâmetros aqui, dentre esses que a gente tem aqui, quais o nosso modelo vai predizer melhor. Então aqui eu vou colocar os principais parâmetros das florestas randômicas. Então aqui, pessoal, eu coloquei os melhores parâmetros aqui para a gente fazer o teste, né? Então aqui embaixo, no gridSearchCV, eu vou colocar que a gente vai testar a nossa instância nesses parâmetros, que é essa variável parâmetros aqui. E vamos testar também uma validação cruzada de 5 aqui. GridSearch.fit. Vamos passar o Xtrain e o Ytrain. Por fim, vamos chamar aqui o GridSearch, chamando o método, a propriedade, né? BestParams. A gente vê quais serão os melhores hiperparâmetros aqui para esse modelo Random Forest Classify. Se eu der um Ctrl Enter aqui, ele vai processar, demora um pouquinho. Então aqui ele previu que o melhor é o MaxDef 4, MaxFeatures 1, MaxSampleLeaf 12 e MaxSampleSplit 8. Então basta a gente colar isso daqui, ó. MaxDef igual a 4, MaxFeatures igual a 1, MinSamplesLeaf igual a 12 e MinSamplesSplit igual a 8. Então esses são os melhores hiperparâmetros. Depois eu já posso até comentar o GridSearch aqui, porque não vai ser mais usado. Lembrando de no fim dar um Ctrl Enter para ele atualizar a nossa instância aqui. Assim como a gente já tinha feito nos outros modelos, pessoal, vamos agora então ajustar os nossos dados ao modelo para que ele possa fazer previsões e depois a gente medir o desempenho dele e ver se ele foi eficiente ou não aqui para o nosso conjunto de dados. Então agora vamos ajustar o nosso modelo, a nossa instância .fit, Xtrain, Ytrain. E já vamos chamar aqui a nossa variável pred, que vai receber nosso índice .predict, chamando o nosso Xtest. Vamos chamar as últimas predições aqui, as últimas 10. Então está aqui as últimas 10 predições, vamos ver como está o índice de acerto dele, chamando o Ytest, que são os valores reais, os últimos 10. Então repare aqui, ó. 0 ele acertou, 1 ele acertou, 0 acertou, 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 acertou. Aqui ele preveu 0, 0, 0, as últimas 4. Então ele errou 1 aqui, ó. Repare aqui, ó. 0, 1, 0, 0. Ele tinha previsto tudo como 0. Então teve um erro aqui, que mostra também que não está tendo overfitting aqui. Vamos agora verificar o desempenho do nosso modelo. Vou começar aqui com o INS.score. Vou chamar aqui o nosso Xtest, Ytest. Então ele está nos dando aqui um desempenho de 91%. O princípio, um bom desempenho aí, né, para o nosso modelo. Vamos chamar também aqui a validação cruzada. Então vou chamar aqui uma variável cross. Ela vai receber o nosso módulo crossValScore. Vamos passar aqui a nossa instância, Xtest, Ytest. Vamos passar uma validação cruzada de 10. E vamos passar um Scoring igual a Currency. Currency. Depois nós vamos chamar aqui um Final, que vai receber a soma de todas as validações cruzadas, dividido pela quantidade de validação cruzada. Para a gente ter uma média, vou chamar no Final aqui. vai nos resultar aqui em 83% de acurácia, né. Então 91% e aqui 83%. E vamos chamar aqui também essa métrica que a gente tem aqui, que é o Classification Report. Então vou dar aqui, ó. Print, Classification Report. Chamando o nosso Ytest, que é o valor real e as predições que a gente fez ali em cima. Então está aqui entre 91% de acurácia, né. De precisão 92%, 90%. Por fim, vamos chamar também o Confusion Matrix, passando mesmo o Ytest e o pred. Então aqui, ó. Ele acertou 46 que não iriam comprar, né. Então ele acertou 46 dos nossos dados de treinamento que não iriam comprar e errou 3. E que iriam comprar, ele acertou 27 e errou 4, tá. Então essa é a nossa média aí. Por fim, aqui a gente pode testar também novos dados. Então vou criar uma variável newX. Ela vai receber um pd.dataFrame. Vamos chamar uma linha simples aqui, ó. Aqui a gente tem as colunas Age, Estimated Salary, Purchased e GenderCat. São as quatro colunas que a gente tem. E a Purchase é o que a gente quer descobrir. Então aqui no caso nós vamos usar três colunas ali para teste. Então aqui eu vou passar uma idade, por exemplo, de 20 anos. Eu vou passar que a pessoa recebe 29 mil dólares. E vou passar que ela é do sexo masculino, zero. Então esse aqui vai ser os meus dados. As colunas vão ser igual ao X, que é a variável que a gente tem aqui em cima, ó. Lembra que a gente gerou o X aqui, ó. X.head tem essas três colunas, né. Então basta você chamar aqui o X.columns. E depois a gente chama uma variável pred, vou chamar de pred2. Ela vai receber a nossa instância, ponto predict. Só que agora ao invés de a gente passar aqui o Xtrain, nós vamos passar esse new X. Vamos chamar aqui o pred. Pred2, né. Então aqui, ó, ele classificou que essa pessoa de 20 anos que recebe 29 mil dólares e é do sexo masculino, ela não vai comprar. Ele preveu isso. Vamos mudar aqui, por exemplo, a idade para 48 anos. E olha só, quando eu mudei a idade para 48 anos e dei um Ctrl Enter, aí sim ele vai comprar. Então vocês reparem como que a idade é relevante, né, para a pessoa comprar ou não. Assim que eu aumentei a idade, eu tive que, meu sistema identificou que ele vai comprar. Então a partir disso daqui, pessoal, você pode desenvolver o seu sistema dando ênfase para pessoas mais velhas, né, pessoas com mais idade. Porque a idade, talvez aqui para a compra de anúncios seja o fator mais determinante. Então investir em pessoas com mais idade, pessoas mais experientes, né, idosos, você vai ter mais retorno aí dos seus anúncios. Por hoje é só, turma. Espero que tenham gostado de mais essa aula. Na próxima aula a gente continua com mais análise de dados e machine learning aqui com o Python. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo. Inscreva-se agora mesmo.